Meu Deus do céu, aí já é 12h20. Eu só não sei uma coisa, eu sei se Marcos é homem ou é mulher. Né? Porque tem Bia, tem Marcos, ele. Bia é o nome da skin, eu acho. Mas eu acho que ele é mulher, eu sei lá. Ah. Tem que dar a chegar até lá, hein. O Neus. Nossa, como ela foi para ali. Quem? A Marcos. Ou o Marcos, aí não sei. Whatever, sabe? Não vai fazer diferença nenhuma. Só estou brincando. Desculpa aí, desculpa aí. Desculpa. Você só joga coelho aqui no server? Nossa. Nossa. Hot potato. Hot potato, Sky Wars. Sim. Não faz diferença. Mega sim. Ah. Ah, eu vi aquele dia você, né? Lá. Mas 99% do que eu já vi. Isso explica, né? Naquele dia lá, quando eu... quando você estava lá, eu fui picado, por causa que um VIP tirou o meu lugar lá. Não, não é você, não. É um VIP lá que tinha entrado e me tirou lá. Da sala. Cara. Tá aí? Ô, Marcos, você é homem e uma mulher. Ela não sou... Eu acho que ela não vai se foda. Tanto faz. Ele é... Ele é chamar, ele velho. Ele é mafrodita. A gente só não pode xingar, né? Porque ela gosta de denunciar, sabe? Ah, mano. É muito difícil fazer esse parkour. É. Só completei uma vez até agora. Eu comemorei muito quando eu completei, sério. Ai, meu Deus. Aí que ficou polêmica, né? Por que lugar se mija? Pois é. Ah. Vai ser pelo dedo. Ah, então... Agora vai ser difícil, né? Porque... Vai ficar... ok. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É uma desgraça. Eu acho que o Marcos também é mulher, né? Porque o Aris que... Sei lá, tanto faz. Como ele dizia, ele é mafrodita. A gente só não pode chamar... Não tinha um xingamento bem feio, sabe? Porque... Porque vai denunciar. Que xingamento seria isso? Ai, não... Ai, eu vou... Vou aproveitar. Olha, ai... Que sexual. É, mais ou menos, sabe? Acho que não tem ninguém no server, né? Vou dar barra mó TT aqui. Nossa, tem 401 no server. Tá tão lotado, sabe? Vai. Hello. De volta. Você só joga Minecraft ou joga outro jogo? Eu só jogo Mine. Eu não gosto de jogar muito, não. Mas quando eu jogo Mine, eu até jogo bastante. Hum... Interessante. Eu jogo milhões e trilhões de jogos. Mas o que eu mais jogue é Mine e League of Legends. Ah, LOL. LOL é a sensação do momento agora. Não, é... LOL é, LOL. Quem joga LOL é viado. Tô brincando. Você não é, não, cara. Desculpa aí. É porque, tipo, existe um coisa lá. Um treco lá. Tipo, que quem joga LOL é viado e tal. Existe um... Sabe, por que as vezes elas falam que o jogador de LOL é viado, cê sabe? Não sei. Provavelmente porque foram reprovados no tutorial. Sério. Ou não. Né, nem eu. A gente já sabe que você não é viado. Hum... Você joga só nesse server ou você joga em outro server de Minecraft? Jogo em outro. Mas eu jogo nesse aqui. Esse é o mais legalzinho até agora. Ah... Tô é pirata ou tu é origem? Tô pirata. Eu vou usar a origem, eu tava de skin. Né. Mas pretendo comprar. Eu não pretendo comprar. Eu não pretendo mudar. Mas, tipo, eu acho que a partir de uma versão vão parar de fazer server pra pirata e o server vão ficar tudo original. Só acho. É, seria bom. Tipo, embora seja pirata, tipo, tem que... Tipo, pirata, tipo, não paga o dinheiro pra contribuir pra empresa que fez o jogo, sabe? Pra apoiar. Entendi. Tchau, tchau.